Você tá na maior farra do mundo, você tá na farra da Michelle Sabe onde toca o terror e quem vai uma vez não esquece Ela é a farra da Michelle, ela é a farra da Michelle Onde a noite não acaba e a putaria acontece Ela é a farra da Michelle, ela é a farra da Michelle Sabe onde toca o terror e quem vai uma vez não esquece Ela é a farra da Michelle, ela é a farra da Michelle Onde a noite não acaba e a putaria acontece Ela é a farra da Michelle, ela é a farra da Michelle Não tenta bater de frente, sabe que nós tá fazendo macete Desce, desce até o chão, ela tá doida pra cola com a gente Não tenta bater de frente, sabe que nós tá fazendo macete Desce, desce até o chão, ela tá doida pra cola com a gente Sou misteriosa, não quero romance e assim sentimento Só vem e bota, bota, a noite ama criança, aproveita o momento Sou misteriosa, não quero romance e assim sentimento Só vem e bota, bota, a noite ama criança, aproveita o momento Eu tô na madrugada Eu já tô maluca, já tô alterada Pensando nas bocas errada Meu ube sempre vai bater na tua casa Eu sinto falta da tua pegada Tua saliência de quando me falar Vou te botar, calma que agora eu vou te machucar Cara, eu sei que tu quer, então toma Toma nessa tarraba grandona Vou te botar, calma que agora eu vou te machucar Cara, eu sei que tu quer, então toma Toma nessa tarraba grandona Vai, vai, sai, liga um rio Michel Andrade Tive no baile e não resisti De XR ele passou e sorriu pra mim Essa pose de marrento, cara de vilão Tomou de assalto, chamou minha atenção Já tô doidinha pra te ver por cima Enquanto eu puxo teu cordão Essa pose de marrento, cara de vilão Tomou de assalto, chamou minha atenção Aproveita que hoje eu saí sem noção Tomou de assalto, chamou minha atenção